E aí, salve para todos que acompanham esse canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar oito cidades do Brasil que falam outra língua. E que línguas são essas? É isso que nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. Então, se você não é inscrito nesse canal, cogita a gente se inscrever, comentar Salve Cleiton, comentar o nome da tua cidade para eu saber até onde esse canal está a chegar, comentar também o nome do teu estado. Não esqueça de deixar o like já para garantir aquele apoio. E para quem quiser dar um apoio mais direto, é só ser membro do canal. O link está aqui na descrição. Pode pensar em fazer alguns vídeos exclusivos para vocês. Esse canal aqui é o único mais único canal do YouTube, que é sem mais QQQ321iPlay. Nós estamos tão acostumados com a nossa língua portuguesa que nem dá para acreditar que no Brasil existem muitas cidades que falam outra língua totalmente diferente do português. É isso mesmo. Em algumas cidades do Brasil, 90% da população fala outra língua. Então, se você quer descobrir quais são esses lugares, continue comigo até o final desse vídeo, porque a última cidade da nossa lista é a mais surpreendente, pois ela é a única no Brasil que possui três línguas oficiais além do português. Áurea. Essa é uma pequena cidade no estado do Rio Grande do Sul, que possui apenas 3.401 habitantes. Eu nem sabia que essa cidade existe. Meu Deus. Caraca. Será que eu tenho um inscrito que vive nessa cidade? E assim, você que é do Rio Grande do Sul, comenta aqui. E esse canal aqui já tem inscritos da elite. Ah, não vou falar onde vive, não vou falar onde vive, mas assim, estou aceitando qualquer dinheiro. Até eu posso criar uma chave do Pix, não sei o quê. É isso. Está a mais de 350 quilômetros de distância da capital, Porto Alegre. Wow. Em 2022, ela adotou o polonês como a segunda língua oficial da cidade. Inclusive, após essa mudança, o idioma passou a ser inserido no currículo escolar do sexto ao nono ano. Além disso, a cidade disponibiliza aulas de polonês durante a noite para os interessados em aprender. O principal motivo é que 90% dos habitantes são descendentes diretos de poloneses. Afinal, muitas famílias polonesas foram para lá em 1944, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, tu vai ver aqui que talvez essa lista aqui vá ter mais cidades do sul. Acredito eu que vá ter aquela cidade lá onde tem muitos holandeses. E pronto, vamos ver aí. Em sétimo lugar, Santa Maria de Getibá. Com 46.523 habitantes, essa é uma cidade no estado do Espírito Santo que está a apenas 85 quilômetros de distância de Vitória. Tipo assim, os brasileiros têm muita criatividade em nome de cidade. Cara, eu vi mesmo o auge da criatividade brasileira quando eu vi em nome da cidade de Ceilândia. Tipo assim, parece muito o nome de uma cidade de um desenho animado. Que preserva uma língua quase extinta no mundo, que é o pomerano. Essa é uma língua original da região pomerânia na Alemanha, que hoje é pouco conhecida naquele país. Mas que se mantém viva aqui nessa cidade brasileira. Em Santa Maria de Getibá, cerca de 70% dos habitantes são de origem pomerana. E a cidade conta com até mesmo um programa de educação escolar pomerana, que visa manter viva essa língua na cidade. Mas existem outras cidades no estado que também falam pomerano. São as cidades como Domingos Martins, Pancas, Vila Pavão e Laranja da Terra. Em sexto lugar, pomerode. Localizada na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, essa é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Por preservar a cultura, construções e até mesmo a língua. A cidade possui 34.699 habitantes e boa parte dos seus moradores são descendentes da Alemanha. Justamente por isso, por lá também existem muitas pessoas que falam a língua pomerana e o próprio alemão também, além do português. Portanto, se você quer sentir a sensação de estar em uma pequena cidade alemã sem sair do Brasil, vale a pena visitar Pomerode. Tá, velho, isso que eu tava a dizer. Eu sabia que ia ter as cidades alemãs. Ô rapaz manja, ô rapaz manja, esse canal aqui é cultura também, é cultura. Aliás, tipo, o canal todo é só cultura, é só cultura mesmo. Quer aprender mais? Vem aqui no Pai, vem no Pai, vamos trocar ideia no WhatsApp, cara. Não, caraca, mano, esse canal aqui também sou baixa de nível. Sou baixa de nível e não é isso que eu quero, eu não quero que baixe de nível. Vamos ficar sério aqui, porque isso aqui é um conteúdo muito sério. Porque até a língua vai ser totalmente diferente de outra cidade brasileira. Mas sim, o nome dessa cidade também é Pomerodo. Em quinto lugar, Nova Petrópolis. Essa é uma linda cidade localizada na Sra. Já ouvi falar dessa cidade. O ensino da língua alemã é oferecido na escola de rede municipal a partir da educação infantil e também está disponível em aulas pagas pela prefeitura. Inclusive, em 2022, alguns alunos da Nova Petrópolis obtiveram 100% de aprovação em preferência em língua alemã. O principal motivo da língua ser falada nessa cidade é que Nova Petrópolis foi colonizada por imigrantes alemães. E em quarto lugar, temos Prudentópolis. Localizado no interior do Paraná, essa é uma pequena cidade com cerca de 49 mil habitantes. Por lá, a segunda língua oficial é o ucraniano, que se tornou oficialmente em 2021 e que fez com que essa cidade seja a primeira cidade no Brasil a ter essa língua falada pelos seus moradores. Ah, na Prudentópolis é uma metrópole de pessoas muito prudentes. Meu Deus, se alguém... Assim, se alguém que vive aí e tiver a ver esse vídeo, é só meme. Tô a brincar, tô a brincar. Ah, mas uma coisa que eu noto no Brasil é que tem muitos ucranianos e tem muitos russos. E agora tu vai ver por quê? Sim, eu vejo muitos canais de russos, ucranianos, ucranianas, russas, sabem, sabem, tá? E tipo, e que falam português muito bem também. E alguns imigraram mesmo só, pá, à toa, à toa mesmo. Agora, quando eu falo imigrar à toa, não é tipo, ah, não havia motivo pra imigrar, não é tipo, só vieram, pá. Alguns é porque tinham família, outros é porque trabalho e tal. Agora, os que têm família, já sabem o porquê. Têm família no Brasil, já sabem o porquê. Pô, o Brasil tem muitas etnias. A etnia que é um pouco meio só assim, e que são muitos mesmo, que são a maioria do Brasil, é a etnia africana. Por que que eu falo que é só assim? Porque não se sabe, tipo, distinguir, tipo, se são de que áreas de África. E mesmo os etionológicos, nem sei se essa palavra existe. Pronto, os caras lá que falam sobre as etnias, que fazem bem as misturas e não sei o quê. Tipo, eles também não sabem dizer em que parte de África vieram a maioria dos africanos que estão no Brasil. E seria bom, né, se viesse alguém e disser assim, não, olha, uma boa parte veio não sei o quê, pá, outra parte, pá. Porque acho que seria bom, né. Já que países europeus conseguem saber de que parte vieram, né, tipo, ah, x por cento holandês, x por cento, eu também gostaria que fossem tipo, ah, x por cento Angola, x por cento Moçambique, x por cento Guiné-Bissau, x por cento Nigéria, assim sucessivamente, tá. O motivo é que cerca de oitenta por cento dos habitantes de Prudentópolis tem a ascendência ucraniana. Takuru. Em 1749 habitantes, essa é uma pequena cidade localizada no estado do Mato Grosso do Sul, que adotou oficialmente em 2010 a língua Guarani como oficial. Essa é uma língua indígena e essa cidade é o que é a segunda no Brasil a adotar esse tipo de língua como oficial. Um dos motivos é que cerca de trinta por cento da população local é indígena e outros trinta por cento são imigrantes do Paraguai, ou com ascendência paraguaio, e por lá o Guarani já era bastante falado. E em segundo lugar, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Também localizada na Serra Gaúcha, essa é uma das cidades mais bonitas da região e que também adotou oficialmente uma outra língua além do português. Como ela foi colonizada por italianos, a cidade possui o talian como a segunda língua oficial. Essa é uma língua que chegou ao Brasil há cerca de 150 anos e, desde a época, passou a ser considerada a língua exclusiva dos ítalos brasileiros. Dessa forma, em 2014, o governo federal reconheceu o talian como patrimônio cultural no Brasil. E durante esse período, diversos municípios gaúchos passaram a reconhecer a língua como oficial em sua cidade. Outra cidade conhecida que também tem o talian como a segunda língua oficial é a cidade de Farroupilha, que fica próximo de Bento Gonçalves. Como aí? Eu achava que os italianos falassem espanhol. Meu Deus, eu sou muito burro. Eu quero aprender o talian. Talian, caramba. Os italianos falaram assim, eita, ah, por isso que, tipo, os do sul têm um sotaque meio, eita, pirralho. Tô aqui com o meu... Não, 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 não vou fazer isso, isso é ofensivo o que eu tô a fazer, jura mesmo. Cai em mim, cai em mim, desculpem, desculpem, fui, Neymar. Não. Meu Deus, eu sou tua deixa... Vamos se focar no vídeo. E em primeiro lugar, São Gabriel da Cachoeira. Essa é uma cidade localizada no estado do Amazonas e que é muito difícil de se chegar, pois a única forma de chegar até lá é por avião ou barco. Inclusive, por estar a mais de 850 quilômetros de distância de Manaus, uma viagem de barco até lá pode durar até quatro dias. Também falando em língua indígena. Pode ser que você nunca ouviu falar dessas línguas, porque elas são indígenas. Afinal, cerca de 90% da população dessa cidade é de índios e descendentes. Por lá, são faladas outras 20 línguas aproximadamente, mas apenas essas três foram oficializadas e estão presentes em placas públicas pela cidade. Inclusive, por conta da oficialização das línguas, ela foi a primeira cidade brasileira a eleger prefeito e vice-prefeito indígenas. Xô! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima. Tchau! Assim, eu sei que no meio do vídeo eu fiquei só a zaralhar, mas eu não sou burro. Mais ou menos. Não sou totalmente burro, claro. Assim, eu entendo muito a importância de se falar outras línguas e o estado desses mesmos estados ou cidades, nesse caso, adotarem as línguas originais dos seus próprios povos. É muito importante isso. Até eu gostaria que isso é algo que se fizesse aqui. Infelizmente, as línguas nossas, as línguas maternas, as línguas de cada cidade e tal, não são levadas a sério, não são inseridas nos currículos escolares. Por que? Porque nós simplesmente perdemos a nossa identidade cultural. Então, eu parabenizo essas cidades brasileiras por isso. É demanda de muita coragem também. Além de coragem, é de querer preservar a identidade. É, caraca, falei bonito. Toma. Eu acho que eu mereço o teu like. Mereço o teu like. E também mereço que você comente alguma coisa bonita aí sobre mim, tá ligado? Então, se você, além do português, fala mais outra língua, comenta aqui. Eu vou querer muito saber. Porque eu quero saber se eu tenho inscritos que são poliglotas. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho.